Cheguei! Cheguei, cheguei. Olha, eu falei que eu ia mostrar pra vocês como é que tinha ficado o cabelo, olha só. Vocês estão vendo? Eu tinha que sair, gente, eu sei. Não façam isso, tá? E sair num pós-operatório de cinco dias, vocês não saem, não façam isso. Eu só saí por causa de vocês, ó, por causa de vocês, porque eu tinha que sair pra me poder a gente ter esse cabelo e mostrar pra vocês que tava muito feio, muito feio. Mas não repitam isso, não, viu? Fiquem comportados e comportadas, viu? Obedeçam, obedeçam a gracinha. Ah, agora eu vou pra ele relaxar. Por que, gente? Não é assim. A gente tem que, olha. Ai, gente, eu tô me sentindo maravilhosa com esse cabelo. Toda mulher é assim, né? Agora eu vou procurar comer, que eu tô com fome, né? Tchau! Tchau! Tchau!